A movimentação era intensa no entorno das obras do metrô de Ipanema, zona sul do Rio. Uma cratera se abriu na calçada da região na madrugada deste domingo. Moradores ficaram apreensivos com o acontecimento. A gente se assusta um pouco, né? Mas se for para melhoria... Fico um pouco apreensivo, assim. Essa obra aqui tinha uma previsão de duração de cinco meses, já tem dez meses e está assim. A gente fica um pouco assustada, mas eu acredito que os engenheiros são competentes para resolver o problema, porque não vai fazer um negócio sem segurança. Segundo o consórcio responsável pelas obras do metrô que vai ligar zona sul à Barra, zona oeste, ninguém ficou ferido com afundamento de solo, de causa ainda desconhecida. A assessoria do consórcio afirmou que cerca de 100 operários trabalharam para conter a movimentação de terra. As obras do metrô vão ficar suspensas até que o consórcio da linha 4 entregue à Defesa Civil um relatório com as causas da cratera e um plano de providências. Os funcionários do consórcio fizeram um novo buraco para que a CEDAI trabalhasse no vazamento de água, pois os moradores da região estão sem água e com problemas na distribuição de gás. De acordo com a Secretaria de Estado da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros realizou uma primeira avaliação do local, junto com técnicos do consórcio. O órgão afirmou que não há risco para a estrutura dos prédios da região. Acesse ao líder si no relacionamento de infraestrutura dos prédios da região. E aqui então o pessoal pode adorar, não tem umavillem atodes. E aí e aí digital não há milhões e dovos feitos. E aí e aí ferem um vídeo a experiência para a segunda f해�rai.